Boa noite. Boa noite. Segunda-feira, 19 de novembro, teve início hoje um dos julgamentos mais esperados do país. Bruno Fernandes, Macarrão, Bola, Daiane e Fernanda estão no banco dos réus. O primeiro dia do julgamento foi marcado pela demora e artimanhas dos advogados na tentativa de adiar o júri. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, e outros quatro suspeitos de envolvimento e possível assassinato da ex-amante do goleiro chegaram ao fórum por volta das oito e meia da manhã em um comboio do sistema penitenciário. A previsão era que o julgamento começasse às nove da manhã, mas um atraso de três horas devido a questões processuais e também por causa de um bate-boca entre os advogados fez com que os trabalhos só fossem iniciados ao meio-dia. E foi o clima de tensão, protestos e também os tumultos provocados por parte dos advogados que marcaram o primeiro dia do julgamento. A mãe de Elisa Samúdio também esteve no fórum. Reaver os restos mortais da minha filha, com certeza, é a coisa que eu quero. Quero muito que a justiça seja feita, quero a condenação dos réus. No início do julgamento, a juíza Marixa Rodrigues limitou a 20 minutos as alegações iniciais para a defesa de cada réu. Os advogados não concordaram. A magistrada concedeu 15 minutos para que os defensores chegassem a um consenso. Então, a defesa de Bola e Macarrão decidiram abandonar o julgamento. A defesa de Marcos Aparecido está abandonando o plenário. A defesa de Marcos Aparecido não vai aceitar que a magistrada pontue os trabalhos da forma como vem trazendo. Ela cerceou o direito de defesa, ela cerceou o acesso a provas. E agora, quando é o momento de a gente falar para aquele corpo de sentença, das nulidades que foram plantadas, daquilo que está no processo, que vem trazendo grande prejuízo, o que ela diz? Ela diz que somente poderemos falar em 20 minutos. Os defensores criticaram a postura da juíza e negaram que a decisão seja uma manobra para desmembrar o julgamento. O que nós fizemos foi, diante da inteligência dela de respeitar a lei, é abandonar o plenário. Absolutamente só isso. Já os defensores de Daiane Rodrigues e do goleiro Bruno continuam no julgamento. Já decidiu, fica no plenário? Vou ficar, vamos ficar sim. E depois de tanta confusão, o julgamento continua no fórum de contagem. E é para lá que nós vamos ao vivo com o repórter Eloy Oliveira. Boa noite, Eloy. Boa noite, Monique. Foi um dia de muita confusão por aqui. Agora há pouco a gente... A primeira testemunha de acusação é o Cleiton Gonçalves, que era motorista de Bruno na época em que o escândalo aí, Elisa Samúdio, estourou. Foi um dia de muita confusão e a juíza agora deve oficiar o Tribunal de Justiça um novo julgamento com esse desmembramento, com a saída do Bola, né? A juíza deve decidir nos próximos... Aliás, deu um prazo de 10 dias para o Bola decidir quem vai ser o novo defensor dele e aí marcar um novo julgamento. Esse julgamento deve acontecer em janeiro, em meados de janeiro. Tudo indica que seja nessa data próxima do dia 16 de janeiro. E aí a Bola tem agora 10 dias para decidir se vai ser... Se serão esses advogados ou outros que vão defendê-lo. Erso Quaresma já adiantou aqui para a gente do lado de fora do tribunal que ele vai manter, vai se manter na defesa de Bola. Nós voltamos com vocês. Obrigado, Eloy. Durante todo o dia, muita gente fez protestos em frente ao Fórum de Contagem. Um julgamento marcado por muitos protestos. Este homem veio de Viçosa, amarrado a uma cruz para pedir paz. Cruzes com nomes de mulheres vítimas de agressão simbolizaram um basta violência. Elas foram colocadas na grama em frente ao Fórum de Contagem. Nós queremos que a justiça, de fato, faça cumprir e faça valer os direitos que as mulheres têm. Porque é alarmante, 4 mil mulheres serem assassinadas. É alarmante esse número. Nós não podemos fechar os nossos olhos para essa situação. Bruno e Macarrão deixaram a penitenciária Nelson Hungry às 8h20 da manhã. A movimentação chamou a atenção de curiosos. Logo na entrada, os advogados de Bola disseram que se baseavam na tese de que não havia provas de que Elisa foi morta. O professor Jorge Sanguinetti, para nós, é a maior autoridade em medicina legal, em perícia, médico legal hoje, no Brasil. Ele procedeu todo o exame de varredura na casa do Marcos Aparecido. Fez todo o exame também de varredura nas dimensões do sítio, no interior do sítio do Bruno. E chegou à mesma conclusão que a perícia de Minas, a melhor perícia que existe. O Instituto de Criminalística chegou a essa conclusão. Elisa Samúdio nunca esteve em Vespasiano na casa do Marcos Aparecido. Enquanto isso, o assistente da acusação estava confiante na condenação dos réus. Enquanto ele não matou a mulher, ele não sossegou. E a criança também ia ser morta. Na última hora, aconteceu o que acontece sempre. Quando a mulher está com o menino no colo, eles matam a mulher e deixam a criança. A mãe de Elisa Samúdio disse que não tem esperança de que a filha esteja viva. É uma coisa descabida, minha filha não está viva. Ela morreria, ela sempre falava para minha mãe, o dia que eu tiver um filho, eu fui para trás. E veja a seguinte... ...em ao vivo mais informações sobre o julgamento em contagem. O goleiro Bruno continua no fórum. Vamos até o fórum de contagem conferir as imagens. Muita gente na porta do fórum. Uma cobertura que tem repercussão no Brasil inteirinho e que a bande acompanha ao vivo todos os momentos desse julgamento. Agora são 6 horas e 57 minutos. Nós voltamos em instantes. Jornal.